Fala pessoal, aproveitando aqui para dar continuidade a pergunta do Elzion, ele mandou aqui no dia de ativar dúvidas 25 da terceira temporada. Entendi, boa explicação, me tirou as dúvidas, eu gosto mais de guitarra com shape tradicional, acredito que seja mais confortável a guitarra mais tradicional. A Tajima tem uma pintura de corpo nas guitarras bem superior a marca de valor próximo do mesmo modelo. Além da Benson, tem outra marca interessante em termos de telecaster, a SX. Meu acabamento do SX, pelo que eu vi em uma loja, é bem feito mesmo. Cara, na ordem, para mim, Tajima e SX brincando, dependendo da Tajima que você for pegar, SX é melhor. E aí no final, a Benson. Agora, quando eu falo shape tradicional, o desenho da guitarra respeita o desenho da tele, tipo aqui, está vendo? Essa tele está com shape Fender. A Tajima não tem shape Fender, a Benson tem um shape mais Fender. A SX eu não lembro, cara, eu não vi nenhuma SX tele aqui na oficina, então não consigo te falar isso. E nem vi as atualizadas, as de hoje em dia, como que elas estão, não tenho acompanhado. Mas espero ter ajudado de alguma forma, então não se esquece de curtir, se inscreve, ativa o sino, envia para os seus amigos esse vídeo. E, se possível, manda aí o Valeu Demais, qualquer valor, para manter esse quadro ativo aqui no meu canal. Um abraço, boa sorte com a sua escolha e depois volta para contar quem está, você comprou se você quiser. Um abração, falou!